Os romenos votam hoje na segunda volta das presidenciais que vão decidir se o primeiro-ministro Victor Ponta acede ao mais alto cargo do país ou se é o opositor de origem alemã, Klaus Ioannis, que consegue a presidência. Ponta, social-democrata de 42 anos, ficou à frente na primeira volta e é dado como favorito pelas sondagens. No entanto, uma taxa de participação elevada pode fazer mudar as coisas. Uma das grandes questões destas eleições é o voto dos romenos no estrangeiro. Na primeira volta houve grandes problemas de organização que fizeram com que muitos não pudessem votar e levaram à admissão do ministro dos negócios estrangeiros. As manifestações têm-se multiplicado um pouco por todo o lado a pedir transparência no processo eleitoral.